Música 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 A alegria é a festa e a festa popular é o São João do Agente Jota Lembramos dentro de mais anunciantes a apresentação da quadrilha junina Faculhas do Magresti E resgatou a verdadeira cultura, estará se apresentando dentro de instantes Amanhã também estaremos na Vila Cultural, a partir das 18 horas Com apresentações culturais, vamos ter show com Pessoa do Nascimento e o Coco lá de Olinda Coco Mulheres de Olinda amanhã na Vila Cultural, véspera de São João E lembramos que amanhã até exemplo teremos Suzy Lima aqui no palco principal e pedrinho Megação Jota Lembrar que a quadrilha junina Faculhas da Grécia é aqui de Surubim Música E os homenageados da noite do São João do Agente Olá os Caso da Pamóia, Cleide Tapioca, Damiana Alex do Bolo Vibolos, Dona Licinha, Janine José, Jânio Chupuá Olá nosso São João 2023 Nós tivemos nosso contexto cultural e vamos prosseguir agora com as nossas apresentações Vamos chamar agora a quadrilha junina Faculhas do Agrestes Mas antes todo o histórico dessa apresentação Na fazenda de Lourenço Ramos da Costa nasceu um boi O mesmo que era tão majestoso que causava até comentários da vizinhança Além disso, o boi carregava uma aparência muito diferente Possuía pintas pretas pelo corpo, todo igual ao peixe surubi Por isso de seu nome Desde pequeno, Lourenço sempre foi apaixonado por Marieta Uma bela jovem que morava na vizinhança, perto de sua casa Ainda menina, Marieta teve que se mudar para a capital Mas depois ela retornou para a sua terra onde vivera sempre O reencontro acontece e o amor de infância não morre Lourenço e Marieta vivem vários momentos juntos Desde a chegada da moça da capital Ao lado de sua amada, o fazendeiro cuida de seu boi surubi Um bicho tão admirado por todos Que chegava a ser assunto de longas conversas Um dia, surubi desapareceu E uma seguida veio anunciar que o boi havia sumido E que corria grande perigo Lourenço e Marieta não sabiam que esse aviso era verdade E que seu amado boi estava correndo risco Em busca pelo boi perdido, o casal se depara com vaqueiros Os quais traziam informações de Bergolino Capitão sobre surubi Que se encontrava no torrão e que uma fera onça A sua procura estava No final, a premonição da cigana estava certa Surubi foi abatido por uma onça O que causou grande tristeza no casal apaixonado Mas a história não termina por aí Surubi há de ser lembrado Seu nome foi eternizado pela vizinhança E uma linda cidade surgiu Surubi, hoje conhecida como a capital da vaquejada No fim de tudo, Lourenço se casa com Marieta E vive uma vida tranquila A partir de agora pra você Quadrilha Junina Fagulha Zulagresce E o tema Na Espreia Zulagresce O majestoso Surubi Vamos receber com aplausos e carinho Boa noite Surubi E a Junina Fagulha Zulagresce Para que esse trabalho pudesse acontecer Precisou contar com a parceria de várias pessoas ou empresas Um abraço da Prefeitura Municipal de Surubi Na pessoa da Prefeitura da Célia Que tão brilhantemente Juntamente com a Secretaria de Turismo De Diretoria de Cultura Bora pro show Que prata da casa é assim mesmo Minha gente Vocês não perdem por esperar Na noite de hoje Conversei a sua A minha A nossa Junina Fagulha 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 Mulher, eu já sabia que não vou cuidar Nem tem que fazer de todas Duvido Lá na casa da Glória se mantém o boi Fiz que o pai bonito Ela é todo parado do meu peixe Passada E quanto foi isso? Que tudo já sabia Ninguém ouviu Mas faz um bom tempo já Não eu gosto de fofoca Mas eu tenho uma Seus pensamentos nem estão em aleitar Chegou a hora e gritou E me afale logo Tu sabe que chegou de viagem A filha de uma recorte na Santina Que babado A gente pensa que não pensa que é paparolista Verdade Não sabe onde é a conexão que a gente teve Vem A junina da mulher de sua igreja Vem aqui pra te mostrar Com a diversidade de ritmos da cultura popular Pra ficar hoje em história e a todos em cantar É o amor acontecendo no ano de São João Trazemos nossa alegria Carregada de emoção Onde o pão e o pão e o amor A nossa dona origem A alma ao pichão E vem-se embora Com a relaxe Vai deixar o início aqui Nossa terra é referência Tá descrito Conexão assim Lá nas três Vem Mas eu estou por tudo bem Cantando com a minha família É o cortejo cultural Na barulha sua peste Travendo a minha história Pra minha função Vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vixa, vem O que sonha agora é criatura A filha do Mané De Corpo D spozrinho, Daniel Quero chegar na capital Deve estar aí, ela está tão belíssima E o que é que eu tenho que fazer com isso? Sali em casa de uma vinheta E aí, como é bom poder estar na terra de nativo que eu tenho? Que foi tão majestoso Florisso, quanto tempo É um prazer ter de novo marido Estava no nome meio de saudades daqui Você está tão humildade Fico até sem jeito Se importa, não vai passar por tudo, não vai Arrependendo a padrinha É a padrinha que acontece A padrinha que acontece Se imagina quando a gente ama O negócio bom se juntar no brilhinho Mas não acho que foram bem E pra ver, deixar só depois Quando a gente ama Marieta Você foi um banho de segurança Mas você não soube que você ia voltar Já sabe o medo de fazer E a padrinha que acontece E a padrinha que acontece Traz pra gente O amor é um mistério E o povo chegar no brilhinho Traz um mistério pra gente Arrepiando a espírita 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 O que foi, mulher? Sumi, ele sumiu Sumiu? E agora, Maria, que será minha? Eu vou contar que sumiu, seja da onde estiver Então, mãe, eu vou Venha-se embora, só vai cuidar do estalho, querida quadrilha Conta a ajuda, amiga, que será minha? Vem lá, mas eu hoje te acolherá Até me ficar com a presa no pé que a música põe no chão Até me ver o macho no nosso palco Que a regra é teu corpo Esporte viva! Não consegui você ver no futebol E quem não passa no fim da luta foi na minha vez Até o chão do chão do chão do chão do chão do chão